Fala galera, tudo bem? Hoje vamos de chamamé. Fiz duas bases L e R, uma somando a outra, esse grande sucesso do Grupo Rodeio. Use o fone. E claro, se gostar, deixa seu like, seu comentário, também ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. Bora pro vídeo! Música 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 Em noites que o minuano assusta os cavalos Escuta o tropéu dos centauros e os feios Almas e as ruas cavalgam cochilhas Marcando as fronteiras no sul brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilcha sovada em tiras Marcando as fronteiras no avô lealdade Librando os trastes da campa Na ventania rosqueta Pranchando a daga gritos de liberdade Música 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 Música